As manifestações antirracistas se espalharam pelo mundo, inclusive, não só nos Estados Unidos, com milhares de pessoas tomando as ruas. O movimento que começou com o assassinato de George Floyd por um policial racista nos Estados Unidos entrou em seu nono dia e, ao se espalhar pelo continente, lembra outros nomes de negros vítimas da polícia mundo afora. Vidas negras importam em Israel, na França, na Argentina e no Brasil. Em Londres, os protestos começaram hoje pela manhã. Vamos dar uma olhada no apanhado desses protestos que acontecem em todo o mundo. O que nós queremos? Justiça! Quando nós queremos? Agora! O que nós queremos? Nós queremos? Nós queremos? Não queremos? Não 엄 . . . . . . A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nos Estados Unidos, pelo menos 8 mil manifestantes já foram presos desde o início dos protestos. Pelo menos 200 cidades aderiram a essa onda de manifestações. Trazendo essa discussão aqui para o Brasil, hoje o Ministério Público do Rio de Janeiro vai ouvir os depoimentos do pai e da tia do adolescente João Pedro Matos, de 14 anos, que foi assassinado por policiais numa operação no Morro do Salgueiro, no dia 18 de maio. Mudando de assunto um pouquinho, a CPMI que investiga financiamento para a disseminação de fake news identificou, veja só, pelo menos 2 milhões de anúncios pagos pelo governo federal em sites que divulgam notícias falsas. E esse número se refere apenas ao período de 6 de junho de 2019 a 13 de julho do mesmo ano, portanto apenas 38 dias. Muitos desses canais e sites são classificados de inadequados por exibir conteúdo sexual, estimular jogos de azar e por espalhar notícias facilmente identificadas como falsas. Olha essa frase, Essa foi a resposta de Jair Bolsonaro a um seguidor que perguntou se ele tinha alguma palavra de consolo aos familiares das vítimas da Covid-19. Ontem, mais uma vez, o Brasil bateu o recorde de óbitos em 24 horas, 2 mil pessoas morreram. O Brasil está próximo de registrar 32 mil mortos e 560 mil infectados. Hoje de manhã teve protesto contra Bolsonaro em frente ao Tribunal Superior Eleitoral. Vamos ver. O Brasil bateu o recorde de óbitos em 24 horas, 2 mil pessoas morreram. O Brasil bateu o recorde de óbitos em 24 horas, 2 mil pessoas morreram. O Brasil bateu o recorde de óbitos em 24 horas, 2 mil pessoas morreram. O Brasil bateu o recorde de óbitos em 24 horas, 2 mil pessoas morreram. O Brasil bateu o recorde de óbitos em 24 horas, 2 mil pessoas morreram. O Brasil bateu o recorde de óbitos em 24 horas, 2 mil pessoas morreram. O Brasil bateu o recorde de óbitos em 24 horas, 2 mil pessoas morreram. O Brasil bateu o recorde de óbitos em 24 horas, 2 mil pessoas morreram. O Brasil bateu o recorde de óbitos em 24 horas, 2 mil pessoas morreram. Deixa eu corrigir uma informação, o Brasil teve recorde no número de mortes da Covid-19 em 24 horas, sim, mas não foram 2 mil mortes. Foram 1.162 mortes nas últimas 24 horas. É um recorde no país, sim, mas não chegamos às 2 mil mortes, me desculpem pelo erro. Sobre esse protesto que vimos agora, só lembrando que Alexandre de Moraes assumiu ontem uma vaga no TSE, onde correm os processos de cassação da chapa Bolsonaro-Mourão e que devem ser julgados nas próximas semanas. Sobre tudo isso, a gente conversa agora com o Leandro Fortes. Oi, Leandro, tudo bom? Oi, Thalita, tudo ótimo e você? Tudo certo por aqui também. Leandro, eu queria começar conversando com você sobre uma polêmica envolvendo o movimento Juntos pela Democracia, que é um manifesto que foi lançado nas redes, muita gente assinou, mas ontem o ex-presidente Lula foi bastante criticado por não ter assinado esse manifesto. Ele diz que há questões irreconciliáveis ali entre os assinantes e, portanto, ele não assinaria esse manifesto. Foi algo de críticas? Causou muita revolta esse não assinar, essa não adesão a esse movimento? E eu queria saber a sua opinião, como que você vê tudo isso, Leandro? Lula está certíssimo, corretíssimo em ter assinado isso. Esse tipo de manifesto, que já foi previamente capturado pela direita brasileira, pela burguesia nacional, que está tentando se livrar de Bolsonaro para manter o governo Bolsonaro, para manter a agenda econômica do governo Bolsonaro, é o tipo de manifesto sob medida para os canalhas. Por que isso é específico para o canalha? Porque o último refúgio do canalha, Thalita, é o patriotismo. Esse manifesto pela democracia não significa nada. É uma armadilha que foi montada com gente como Fernando Henrique Cardoso, Luciano Huck, Marcelo Hurtais, essas figurinhas lamentáveis, Michel Temer, que organizaram e fomentaram o golpe de 2016, que tirou Dilma Rousseff do poder, e aí eles fazem um manifesto pela democracia. Quem é que não assina um manifesto pela democracia? É que nem um manifesto contra a pedofilia. Todo mundo assina. Você lembra que quando teve aquelas manifestações contra a corrupção em Brasília, na época do impeachment de Dilma, todos os corruptos de Brasília e do Brasil estavam nessas manifestações. Foram os primeiros a comparecerem de verde e amarelo. Porque é muito fácil. É uma manifestação contra nada, na verdade. É uma organização, é uma reorganização da burguesia nacional, que quer tirar o Bolsonaro. Não é porque o governo Bolsonaro é ruim para eles. É porque o Bolsonaro tem maus modos. Ele é porco, ele é maluco, ele é doente, ele fala palavrões, ele fede, ele é inconveniente, é um sujeito execrável. Então, eles querem uma direita limpinha. O que eles queriam era o Aécio Neves, não conseguiram. O que eles queriam era o Serra, não conseguiram. O que eles queriam era o Alckmin. E, para isso, eles destruíram o país com a Lava Jato. E, para isso, eles destruíram a política brasileira. Porque eles queriam colocar de volta um tucano no governo, que era um funcionário da mídia, um funcionário do poder econômico, dos bancos, dos rentistas. Mas acabou que o caldo desandou, a dose de antipetismo foi muito violenta, e deu no Bolsonaro. E o Bolsonaro é uma besta fera, é um animal, é um demente, é um homem sem nenhum escrúpulos, é um psicopata. E isso está incomodando eles, porque, pela primeira vez na história do Brasil, há um recrudescimento do autoritarismo, e ele não está sob controle das oligarquias, e sim na mão de um porra louca, de um demente, de um maluco, cercado de malucos e de mau caráteres. Então, eles não querem que a democracia seja mantida, eles querem que o Bolsonaro saia, mas que seja um governo Bolsonaro sem o Bolsonaro, com a agenda do Paulo Guedes, com a agenda de privatizações, com a agenda de destruição do patrimônio nacional, de entrega das riquezas para países estrangeiros, com a privatização da saúde, com o fim do SUS. Mas eles querem fazer tudo isso com alguém que tenha bons modos à mesa, que sabe usar talheres, que não fale palavrão, que finja condolências e tristeza diante da morte das pessoas com Covid-19. É uma reorganização da burguesia nacional, das oligarquias, e eles querem capturar esse manifesto. Já capturaram, já está na mão deles. E o Lula, que é mais inteligente do que todos nós, o Lula não é burro, pelo contrário, o Lula é muito esperto, tem a casca grossa, já foi preso duas vezes politicamente, perseguido politicamente. Ele não é bobo de assinar esse manifesto, nem ele, nem ninguém, com o mínimo de vivência de política no Brasil, para assinar o manifesto, porque o Lula assina o manifesto agora, Thalita, daqui a alguns dias, quem assina é o Sérgio Moro. E aí a mídia vai dizer que o Lula e o Sérgio Moro estão no mesmo manifesto, para desqualificar a presença do Estado. Esse Luciano Huck, uma nulidade, Sérgio Moro, outra nulidade, Fernando Henrique Cardoso, essa figura omissa, lamentável, da política brasileira. Lula não pode e não deve se misturar com essa gente. Isso não está se formando um manifesto de União Nacional, é um manifesto de retomada da oligarquia, do processo político brasileiro. Por isso que a frente tem que ser a frente das esquerdas, e quem quiser que se agregue a elas. E um manifesto tem que ser um manifesto pelo fim das normas, ações e leis que foram assinadas de 2016 para cá, pela reestruturação do Estado brasileiro, contra as privatizações, a favor do SUS. Isso é um manifesto. Retirar o Bolsonaro para entregar o país de novo aos brasileiros, e não para manter nas mãos dos empresários, da mídia, dos bancos, dos rentistas. Lula está certíssimo. Lula tomou a atitude corretíssima. E Lula é muito mais esperto do que a gente, ele sabe muito bem o que está fazendo. Leandro, você citou as manifestações de junho de 2013, e daí eu quero repetir uma pergunta que inclusive eu fiz para a Laura Capiglione na segunda-feira, para o Renato Covai ontem, e queria saber a sua opinião também. Há quem diga que esses protestos na rua, nesse momento, lembram junho de 2013. Mas a gente sabe que o que saiu daquele junho de 2013 foi o golpe de 2016, ali que de certa forma foi gerado o clima político que levou ao golpe de 2016. Você vê esse risco nessas manifestações hoje, de certa forma, elas serem sequestradas por essas figuras políticas, por exemplo, que você citou agora? Ou é o momento de fazer essa resistência nas suas? Como que você percebe isso? Não, não, não vejo essa relação. Na verdade, essa relação não existe, Thalita. Os movimentos que começaram no domingo passado, em São Paulo, com as torcidas organizadas, movimento antifascista, e aí sim, uma manifestação com o objetivo, bater em fascistas. Achei isso maravilhoso. O que eu estava faltando para essa gente era apanhar, era levar uns supapos. E aí você, tanto não tem esse risco, Thalita, que os manifestantes são adversários da polícia. Eles não tiram selfie com a polícia, eles não fazem homenagem à polícia. A polícia não se trata como tratam os manifestantes de verde e amarelo que iam para as ruas, pedir o impeachment da Dilma, lutando contra a corrupção. Esse movimento antifascista é um movimento muito importante. O doutor Sócrates, jogador do Corinthians, criador da democracia corintiana, preconizou há três décadas que se as torcidas organizadas fossem politizadas, elas se tornariam uma variável muito importante na luta popular no Brasil. E elas agora estão tomando esse espaço, tomando esse papel. Em vez de se reunirem para brigarem em estádios, estão se reunindo para bater em fascistas, o que é uma coisa maravilhosa. Eu não vejo nenhuma relação com junho de 2013, 2013, com essas manifestações que estão acontecendo agora. Essas manifestações são manifestações antifascismo. E elas estão assustando, finalmente, essa gente horrorosa de verde e amarelo, essa pequena burguesia remediada, essa massa bolsonarista que usurpou as cores do país, transformaram o verde e amarelo no símbolo do nazifascismo. E elas estão virando esse jogo. E tomara que eles continuem indo para a rua e continuem enchendo de supapo essa gente horrorosa. Leandro, beijão para você. Até semana que vem. Um grande beijo. Até mais.